Bem vindo ao canal Abimael Oliveira Aqui você encontrará músicas com letras cifradas e tapaturas Para aprendizado fácil no violão ou guitarra Inscreva-se, comente, compartilhe, dê o seu like Você me olha desse jeito Meus direitos e defeitos querem se modificar Meu pensamento se transforma Me transporto simplesmente Penso coisa diferente Vejo em você, meu amor Se não for nada disso, fique perto De um jeito e tudo certo Não precisa se preocupar Dê mais um sorriso e vá embora Por favor, volte outra hora Eu só quero ver você voltar Mas se não for amor Não diga nada, por favor Não apague esse sonho Pois meu coração nunca sofreu de amor Se me olha desse jeito Meus direitos e defeitos querem se modificar Meu pensamento se transforma Meu pensamento se transforma Me transporto simplesmente Penso coisa diferente Penso coisa diferente Vejo em você, meu amor Se não for nada disso Se não for nada disso, fique perto Só quero ver você voltar Só quero ver você voltar Não apague esse sonho Pois meu coração nunca sofreu de amor Meu pensamento se transforma Mas se não for nada Não diga nada, por favor Não diga nada Se não for nada Eu acho que isso